A etapa de Pato Branco do Sesc Corridas foi neste domingo e abriu a série de eventos que devem acontecer durante todo o ano. A gerente executiva do Sesc em Pato Branco fala da responsabilidade de ser a primeira sede. Isso porque há dois anos não era realizado o evento devido à pandemia. A primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas traz um bom número de corredores. Os números são analisados de forma muito positiva pelos organizadores do evento. Claro, a gente tem uma meta para se cumprir, a gente tem algumas regras, a questão do atestado médico e tudo mais, mas a gente está muito feliz porque a gente chegou num número muito expressivo, praticamente estamos colocando 300 atletas hoje correndo, então é um número expressivo e satisfatório para nós. A corrida Sesc foi dividida em várias categorias e percursos diferentes, uma delas de cadeirantes. Roselino Pereira veio de Curitiba e concluiu seu percurso de seis quilômetros neste domingo. Eu sempre participo do Circuito do Sesc Corrida Caminhada, tem eu e outro meu amigo cadeirante que é o Eduardo, infelizmente ele não pôde vir porque eu tenho que participar da minha maratona lá de Curitiba. Quem acompanhou a etapa de Pato Branco pôde ver de perto que não há desculpas para não se praticar algum esporte. Além do exemplo de Roselino, que fez o seu percurso de cadeira de rodas, seu Alcides Benoski tem 73 anos e correu seis quilômetros. Eu corro todo dia de manhã cedo, né? Se vocês virem um casal louco aí às quatro horas da manhã na avenida, eu e minha esposa, né? Eu faço academia segunda, quarta e sexta, daí terça e quinta eu dou uma puxadinha mais forte para aguentar esses trancos ali. Seu Alcides deixa uma mensagem para os mais novos. Que comece e não desista. Eu comecei com 55 anos, eu não fazia atividade, daí começou a dar problema de saúde e fui consultar. A médica diz, ou tu dá um jeito, então remédio pro resto da vida. Aí eu comecei trotinho, comecei assim 200 metros, aí fui aumentando. Janete venceu o percurso de 12 quilômetros pela categoria feminina. Eu usei um ritmo mais forte inicial para que eu cansasse um pouco os adversários para conseguir administrar o resto do percurso, que ele é difícil porque é muita quebra de ritmo. Então ele sobe e desce o tempo todo, você não consegue dar uma constância para o teu organismo estabilizar como no percurso plano. Mas é uma prova bem satisfatória de fazer, é uma energia boa do pessoal, a gente passa no percurso aqui na chegada duas vezes. É bem legal o percurso e a prova. Na categoria masculina, o vencedor vem de Francisco Beltrão. Aqui em Pato Branco é sempre um desafio. Ainda mais duas voltas aí na Avenida Tupi. Não é mole não, cara. Mesmo vindo lá de Beltrão, que a gente tem uns percursos desafiadores, não é nada parecido com aqui.